A enxaqueca é a segunda doença neurológica mais incapacitante do mundo, abarcando um conjunto de sintomas como dores de cabeça onilaterais, latejantes e podendo ser acompanhada dos demais sintomas descritos. A enxaqueca é responsável por impactar funcionalmente no dia a dia de indivíduos. Esses indivíduos relataram múltiplos impactos da enxaqueca no funcionamento físico, social e emocional, impedindo que o indivíduo tenha um cotidiano normal. A incapacitação causada pela enxaqueca pode ser mensurada por meio de instrumentos psicométricos. A avaliação da validade de estrutura interna desses instrumentos é uma etapa fundamental para checar a dimensionalidade do construto e garantir que o teste meça o que ele se propôs a medir. O objetivo geral da pesquisa foi investigar a validade de estrutura interna desse instrumento e em seguida temos os objetivos específicos. A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. A amostra foi composta por 354 participantes, com média de idade de 30 anos, sendo a maioria do sexo feminino, com ensino superior e moradores da região nordeste. Para a coleta dos dados foram utilizados o questionário sociodemográfico ou idemigrain e a versão inicial da escala da incapacitação funcional por enxaqueca. Os dados foram analisados pelo software RStudio e sua adequação amostral foi verificada pelo índice KMO. Também foi realizada a Exploratory Graph Analysis, com o intuito de verificar a dimensionalidade do instrumento. E os métodos de extração e rotação da AF escolhidos foram respectivamente Quadrado Mínimo Residual e Oblimin. E, além disso, foram estabelecidos três critérios para a seleção dos itens. O valor geral de KMO foi de 0.95, com valor máximo por item de 0.97 e mínimo de 0.89. Já a investigação da dimensionalidade apontou a presença de três fatores. E a primeira análise fatorial exploratória sugeriu uma estrutura com 25 dos 40 itens iniciais. Após a exclusão desses itens, foi realizada uma nova análise fatorial, onde três critérios de seleção foram atendidos. O resultado da interpretação conferiu a seguinte nomenclatura, F1, limitação de atividades, F2, impacto cognitivo e F3, impacto emocional. Esses três fatores explicaram 55% do construto. Essas são as cargas fatoriais do impacto emocional. Essa é a carga fatorial do impacto cognitivo. E, por último, nós temos a carga fatorial do fator limitação de atividades. Cada um desses fatores explica parcialmente a incapacitação causada pela enxaqueca. O fator limitação de atividades agrupou os itens que avaliam o quanto a enxaqueca impede que a pessoa realize atividades cotidianas. Já o impacto cognitivo é relativo ao quanto a enxaqueca impede a pessoa de exercer suas funções cognitivas em plena capacidade. E, por último, o impacto emocional tem aqueles itens que medem o grau em que a enxaqueca está relacionada aos estados emocionais negativos. Por fim, a utilização da IF pode auxiliar no entendimento holístico dos impactos que a enxaqueca causa na vida do paciente e as relações com transtornos psicológicos e estados emocionais negativos. Além disso, ao responder à escala, os enxaquecosos podem reduzir a frequência e a severidade das crises por meio de um diagnóstico e tratamento mais preciso. E essas são as referências do trabalho.